Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 16 de janeiro de 2000. Ih, hoje é o aniversário da minha mãe! Caraca! Pois bem, ligações para minha mãe serão feitas mais tarde, mas vamos levar vocês, gente, com a gente agora. A gente vai fazer uns negócios ali na rua e bora! Vocês não podiam deixar de ir com a gente, né? Então vamos lá! Bom, a gente está indo agora ali escolher um azulejo para a parte da lareira, que vocês viram aí no outro vídeo, que o Eamon saiu quebrando tudo. Eu estou procurando algo não espelhado especificamente, mas vamos ver quais são as opções que eles têm. O Eamon está aqui comigo? Oi! Tudo bem? Oi! Eu estava contando para o Eamon aqui agora uma história, gente, de quando eu morava em Massachusetts, tá? Eu fui para... Eu fazia paraquedismo nessa época. O Eamon está lá fora colocando a gasolina no carro. Então, eu estava contando uma história para o Eamon que eu morava em Massachusetts na época e um rapaz da área lá de paraquedismo, que eu saltava de paraquedas, ele perguntou para mim se eu queria ir com ele lá para a área de paraquedismo, em Pepperell. O nome da cidade é Pepperell, em Massachusetts. Eu morava em Drakeett. Gente, eu sei que para resumir a história, eu falei, ah, tá bom, eu achei na época que seria uma boa ideia. E na garupa do cara, para quê? Muito bem, ele me colocou na garupa quando chegou na highway, que é essa pista mais de alta velocidade. O cara, eu só lembro dele ter apertado... Sabe quando você fica com a mão assim, na pessoa que está numa moto? Aí, eu lembro que ele puxou a minha mão assim para a barriga dele, mas no que ele puxou a minha mão para fazer assim, ele acelerou. Gente, ele acelerou. Mas ele acelerou. Ele acelerou tanto que a gente chegou, aparece quase que a mesma velocidade que a gente caía de paraquedismo, na queda livre do paraquedismo. Eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Eu só fechei os meus olhos e falei, meu Deus do céu, agora me ajuda, porque esse cara não vai... eu não tenho como me comunicar com esse cara. Eu estou atrás do capacete, não tenho como falar nada com ele. Ele não vai ouvir nada. A gente está a 300 milhas por hora. O cara está indo muito rápido. E se ele cair agora, eu vou cair também. Brasil, vocês não têm ideia. Meu Deus do céu. Eu sei que... Pergunta, se eu voltei com o cara de lá da área do paraquedismo de volta para casa? Não. Eu não sei nem... Tem que ver. Eu não sei nem como é que eu cheguei em casa naquele dia, mas que... que eu ia ficar na... ia voltar na garupa do cara depois que ele fez aquilo. E eu ainda falei para ele. Eu falei, cara, você não tem ideia. Você tem que perguntar para as pessoas se elas aceitam esse tipo de aventura, sabe? Porque eu estava indo para fazer paraquedismo. Eu não estava indo para fazer... fazer rali ou competição de moto, sabe? Mas foi isso. Eu nunca mais na minha vida subi na garupa de ninguém e achei assim, mó absurdo do mundo o cara sair naquela velocidade toda. Agora me perguntam, ah, Patrícia, mas você não gosta de emoção porque você fazia paraquedismo, não sei o quê. Gente, uma coisa é você estar caindo assim numa velocidade muito alta, mas numa distância grande do asfalto. outra coisa é você estar do lado do asfalto, você piscou o olho, você já está todo ralado. Não, não. Pelo menos no paraquedismo tem um tempinho, sabe? Para você processar, o que eu vou fazer, não sei o quê, ou se preparar para o desastre, caso aconteça alguma coisa. Mas não, não, estou fora. Vocês já estiveram em situações assim que alguém colocou vocês em risco e vocês nem se dando conta? Ah, não, cara. Se tiver já passado por esse tipo de situação, escreve aqui embaixo para mim que eu vou adorar ler as histórias de vocês. Olha só, esse caminhão que está aqui atrás de mim, essa picape branca, tem o Instagram deles, gente, atrás da picape? Espera aí que eu vou mostrar. Espera aí. Olha lá o Instagram. Aí, se alguém quiser seguir. Calopes 6.6. Vamos procurar saber quem é. Essa foi uma engraçada. Aí ele faz alguma cagada no trânsito, e eles sabem exatamente sobre ele, sabe? Você colocaria o seu Instagram no seu carro? Escreve aqui embaixo para mim. Escreve aqui embaixo que eu estou curiosa agora para saber. E eu sou o meu. Ninguém é um anjo. 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 Minha é uma garota. Minha é uma garota. Minha é uma garota. Vamos, garota. Yuhuuu! 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 I'm struggling to put this ladder on. Uh oh. Vira, filho. Yes. Ella? Uh, vai, America. A gente tá vindo aqui agora no Mrs. Potato pra eu conversar com a Flaviane, a menina que foi um anjo na vida do menino de 11 anos de idade pra quem não ouviu falar, tem um dia aqui no meu canal falando o que houve, a Flaviane, a gerente aqui do Mrs. Potato acabou salvando a vida de um menininho de 11 anos de idade que tava com a família aqui, ele tava sendo postulado pela família e foi preso, tá, o cara que tava fazendo isso com ele a mãe também foi presa e vim fazer uma entrevista com eles, mas antes de entrar ali, deixa eu mostrar esse, não sei se, o que que é isso aqui eu não sei se é um carro, eu não sei se isso é uma moto, dá uma olhada gente, olha isso o que que é isso, é um triciclo? o que é um vanderhal? o que? o que? aqui é o título vanderhal o que é um vanderhal? o que é um vanderhal? o que é um vanderhal? pode? Ava 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 Tonderegai Jogou no chão jogou aqui, ó o chão vai pegar o que pode? Não pode, menina, não pode Tomei a rir Tomei 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 Get Tomei 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 Ok, ok Ela tá levantando sozinha, meu Deus Olha isso, olha isso Do nada a menina começou a levantar sozinha Ela tá levantando sozinha Vem aí, Vá Vem, mamãezinha Vem, mamãezinha Ela tá levantando sozinha Ela tá levantando sozinha Do nada, do nada Ok, galera, ok, galera Vem, mamãe Vem, mamãe Vem A perninha tava muito aberta What? Ih, se empolgou, se empolgou 100% 100% Agora você tá retorcida, Ava No dia seguinte Olha o chefe O chefe e Emma fazendo uma panqueca de Mickey Mouse Pra ela Bom dia, mamãe O que? O que? Ele ganhou um parque de cachorro E que ele mordeu um outro cachorro Ele nunca fez isso antes E que o outro cachorro Deu uma mordinha no nariz O outro cachorro Sangrou Vladimir Vladimir You don't do that Bad boy Bad boy Bad boy Que história é essa, Vladimir? Que história é assim? Não Não Você me decepciona fazendo um negócio desse, cara Primeiro, olha só Olha só Não vem querendo ser gente boa agora não Cara Não pode morder outros cachorros Que ideia é essa? Hoje eu misturei ovo mexido com frango Porque só tinha 3 ovos na minha geladeira Acabou Então Eu vou fazer frango também Aeee Emery Cadê meu tamuzão? Aqui tá meu café da manhã Semente de chia Ovo mexido Só que hoje eu misturei frango Mexe 150g de morango E Tô fazendo meu café Pede papai Pede papai bebê O dia seguinte Bom gente, na realidade, hoje é um dia depois Que eu não consegui terminar o vídeo ontem Mas Eu vou mostrar um negócio pra vocês hoje Que é chamado Lack of Conversion É um É um testezinho Muito simples Que você consegue fazer Pra poder saber Se o seu filho Sua filha Seu amigo Seu marido Sua tia Cachorro Papagaio Seja lá quem for Está fumando maconha É maconha Doido Doido Maconha Doido Tá? Então isso é um exercício que pra quem não sabe É... Eu fui policial aqui no estado da Flórida, tá? E eu sei isso por causa do meu treinamento policial Então vamos lá Eu vou fazer essa demonstração com as crianças Vou fazer com a Ema também Pra vocês terem uma ideia de como é E aí eu vou explicar Como que é quando a pessoa está sob o efeito De... De... Maconha Eu vou pegar a caneta Já vem Baby, I'm gonna get the panel, ok? Eu tenho uma caneta Que ela não... Ela é... Apenas uma caneta Que tem uma luz Na ponta, tá? É com ela que o policial faz os testes Aqui nos Estados Unidos Testes não Porque na realidade não é chamado de teste É chamado de... Exercício Então essa aqui é a minha caneta, tá? Se eu apertar aqui atrás Aparece essa luz Na frente Ela tem... É... Essa... Essa... Como é que fala? Essa capinha Ó... Na tampa E aí você pode tirar Se você não quiser que seja assim, né? Pra você apontar especificamente certas coisas Você pode tirar a tampa E aí fica desse jeito assim, ó Tá vendo? Aí se você aperta assim Olha lá como é que fica Então normalmente é só girar aqui atrás E aí a gente faz o exercício Dessa maneira na frente da pessoa, tá? Se vocês quiserem saber Como é feito o exercício Pra poder detectar Se a pessoa está embriagada Eu faço um vídeo também explicando pra vocês Quais são os exercícios que são feitos Aqui nos Estados Unidos Quando um policial desconfia Desconfia de que você está embriagado Isso é um negócio legal Pras pessoas saberem também Pra poderem se divertir em churrasco Essas coisas Que aí... É... Pode falar, tipo Ah, eu vou ver... Vamos ver se você tá... Tá bêbado e tal E fazer o exercício Não é o tipo de coisa Que é pra ser usado Com toda certeza De que vai... Que vai ser aquilo dali Que a pessoa Se ela fizer aquele exercício Ela tá... Tá de boa Porque não... Não é só isso que leva um policial A prender alguém Com suspeita de embriaguez e tal São várias outras pistas É... Que ele observa também Não é só o... O exercício, tá? Mas eu faço um outro vídeo pra vocês Explicando se vocês quiserem Se tiverem curiosidade Mas agora... Hoje eu vou mostrar esse Do lack of conversion Que é só... Especificamente sobre o uso da maconha Vamos lá... Aliás... Deixa eu falar melhor É pra detectar o uso da maconha Ah... Agora eu entendi! Essa aqui então... É a minha caneta, tá? Como eu falei Tem essa tampinha aqui Aí... Você pode apertar aqui atrás Tá? Se você quiser comprar essa caneta Você consegue comprar online Aham... Esse aqui é o... Nome da caneta, ó... Tá aqui então a caneta E aí você pode apertar o botão aqui, ó... Aí se você quiser apontar pra alguma coisa em específico Você usa ela assim, ó... Você torce aqui Você aponta assim, ó... Agora se você tirar isso daqui Já é maior Você tá vendo? Aí... Ah... Tá bom Ah... Então eu uso ela dessa maneira aqui Porque aí eu ponho meu dedo aqui na frente, ó... E aí a pessoa consegue focar melhor nisso aqui Ou posso usar assim também Então é o seguinte, gente Pra... Qualquer pessoa É muito importante pros pais Saberem se os filhos É... Tão usando maconha Eu acho que pra... Acredito que pra maioria dos pais Seria importante saber disso Mas... Assim como tem a importância De... Dos pais saberem primeiros socorros Você nunca sabe que pode acontecer Não só pais Qualquer pessoa É... Saber primeiros socorros Eu acho que é muito importante também A pessoa saber... É... Sobre esse tipo de exercício Assim... Saber se a outra pessoa tá usando maconha É... Se ela tá fumando maconha, desculpa Baby! Vou fazer no Weyman agora Ok... Minha vítima tá aqui Ready? Ready Go! Oi, meu Deus Aiva começou a chorar Pera aí, gente Ai, meu amor Acordou, bebê Ai, divação, mamãe Que abraço gostoso no papai Vamos tomar um banho de pia Minha americaninha tá uma banhiquê, mamãe Pipia! Ok, vai acontecer o seguinte Na hora que eu colocar a caneta na frente do rosto do Weyman Eu vou ensinar pra vocês Você tem que passar a caneta Tem que ficar a um palmo de distância do... Do nariz, tá? Vai aqui Vai aqui Mais ou menos aqui então Que a caneta tem que ficar Tá? E aí, eu vou passar em volta A... A... Luzinha vermelha Na direção do ângulo do rosto dele Da... Da borda do rosto Duas vezes, tá? Quando eu chegar aqui no meio Vou parar de novo Como se fosse um palmo de distância do nariz dele E vou chegar até encostar na ponta do nariz Se os dois olhos dele virarem assim, ó É porque ele não tá sob efeito de nada Agora, se um olho entrar e o outro for pro outro lado Aí... Já era É por causa disso Por ter... É... Usado Ou porque tá com alguma condição médica Que eu não sei qual é Tá? E aí terei que procurar um profissional Mas... Esse teste... Esse tipo de efeito Só tem normalmente Pra quem Fumou maconha, tá? Então vamos fazer o teste nele Ok Ok Não pode mexer a cabeça Só... O olho Deu pra ver que os dois olhos dele foram pro meio? De novo Ok Com mais ou menos um palmo então de distância Do nariz dele Eu dou duas voltas Como se fosse a borda Do rosto dele inteiro Paro E vou até o nariz dele Agora eu vou mostrar de novo Só que tampando a luz assim Pra vocês poderem ver especificamente o olho dele Que eu acho que ficou um pouquinho escuro Tá aí a ponta vermelha Tô mais ou menos um palmo de distância Do... Nariz dele Então eu vou fazer Em volta do rosto Duas vezes e paro Good baby? Yeah, good I've been smoking weed today But... Catch me tomorrow Ah, meu Deus Ele falou que foi bom Porque ele não fumou maconha hoje Vai que é pra eu testar nele amanhã De novo Ele tá zoando, obviamente, né gente? Mas vocês devem estar se perguntando agora Meu Deus do céu, Patrícia O que vocês estão fazendo com esse chapéu horrível? Gente, eu tô de boné Porque eu fiz uma micropigmentação na minha sobrancelha Na realidade faz dois anos E eu vou remover agora a laser No final agora do mês de janeiro de 2021 E eu acabei de raspar as minhas sobrancelhas Porque eu queria ver o efeito horrível Dessa micropigmentação Mas, enfim Agora Vamos apenas desconsiderar O... O chapéu E se liga aqui Então tá bom Você vai ficar... Vai fazer assim Um palmo de distância do nariz Tá? E vai fazer o... A borda do rosto da pessoa Duas vezes Tá? Então Tá ali o estímulo Pode ser Um lápis de cabeça pra baixo Com a pontinha da... Da borracha Tá? Ou a ponta do seu dedo Não importa Você vai fazer a borda do rosto da pessoa duas vezes Uma... Duas... Sem parar Devagarinho Você vai vir e vai encostar na ponta do nariz da pessoa, tá? Se o olho dela fizer assim Tá normal Tá tranquilo Não tá sob efeito de nada Só que se um olho fizer assim E o outro ficar pra frente É porque tá assim Sob efeito de maconha Ou... Se tiver virado pra cá Um virado pra cá E o outro reto Tá sob efeito de maconha A menos que a pessoa sofra de um problema de saúde Tipo estrabismo Ou alguma coisa assim Ou alguma coisa mais séria Aí sim Fora isso A única coisa que causa esse tipo de reação Nos olhos da pessoa É sim o uso de maconha, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vou gravar outros vídeos também Pra ensinar pra vocês tudo que eu aprendi aqui na polícia Pra quem não sabe Eu sou Patrícia Fui policial aqui no estado da Flórida Por quase 5 anos E... Eu... Tenho esses cursos E... Posso ensinar pra vocês também Sobre... Aliás, eu vou ensinar pra vocês Sobre... Primeiros socorros Que é muito importante Aos pais saberem Qualquer outra pessoa que esteja aí do outro lado Saber o que fazer Caso alguém se engasgue com alguma coisa, tá bom? Beijo e não é pra vocês Se inscreve no canal se você não é inscrito Clica aí no sininho das notificações E me segue no Instagram se você não me segue ainda Ah, eu tenho uma página no Facebook agora Que tá aqui embaixo No box de informações O link, tá? Beijo e tchau E aí